Olá Barulhos, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira e junto nós somos a Construtora União, a melhor opção para você que quer construir a sua casa ou pretende tirar um projeto aí da sua cabeça e colocar em prática. A Construtora União conta com engenharia, arquitetura, financiamento habitacional e o suporte do princípio até o final. Tudo isso à sua disposição aqui em Barulhos, o endereço está aí abaixo e o telefone também. Na hora de você entrar em contato, agendar um horário conosco, você pode fazer o seu projeto sem impulso e sem obrigação para entender como e quanto ficaria essa ideia que você quer colocar aí em construção. A Construtora União te dá suporte, te explica tudo isso pessoalmente. A gente é um horário conosco, Construtora União. Você sonha, nós realizamos.